Olá! Tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para mostrar para vocês uma receita bem bacana que a gente aprendeu esses dias. Uma dica da Aline, uma amiga minha, tá pessoal? Ela disse que ela fez a casa dela e eu resolvi fazer o teste e gravar para vocês verem, né? Realmente fica muito bom. É um cachorvete de travessa, acho que vocês já devem ter visto, devem ter conhecido sobre eles. A gente vai estar falando hoje um pouquinho porque ele pode ser feito tanto no microondas como no forninho. A gente vai fazer o teste dele no microondas, tá? Para ver se realmente fica a mesma questão do que no forninho. O que vai? O molho, basicamente, que vai ser a base dele, é uma mistura de mostarda, maionese e ketchup. Eu já adilizei porque no caso demora um pouquinho, mas você pode colocar o tanto que você quiser, depende muito da sua travessa. Como eu vou usar uma travessa média, eu não fiz tanto, tá? Mas aí você vai colocar e misturar tudo, o tanto que você quiser de cada um, tá? Mas tem que fazer o tanto bom porque você vai colocar em duas partes, certo? Vai aí, no caso, o pão de forma, tá? Pode ser da sua escolha qualquer um. Mussarela ralada, para você polvilhar por cima e também no meio, para ficar aquela coisa bacana. Salsicha, tá? Que vai ser o recheio, no caso, né? Do cachorro quente. E batata palha para você colocar por cima. O molho eu já fiz, tá? Que eu falei para vocês. No caso, é maionese, gostar e ketchup. O pão, o que você vai fazer com ele? Com o auxílio de uma faca, você vai pegar e você vai tirar a casquinha dele, tá? Tem que ficar só o molho dentro mesmo. Isso você vai estar fazendo com todos, tá? Pronto. Ó, eu tirei todas as bordas, tá? No caso, vai ficar tudo sem bordinha, tá? Vai ficar só o miolo do pão mesmo. Deixa eu só tirar aqui, porque esse daqui, ele veio diferente. Eu vou fazer nessa travessa, porque eu não tenho uma travessa maior, mas você pode fazer no tamanho que você quiser, tá? E dependendo do tamanho da travessa, aí você vê a questão de quantidade de ingredientes. Vai a salsicha, a salsicha você corta ela ao meio, tá? Eu dei uma ferventada nela, porque dentro do coisa, eu acho que no microondas não vai realmente cozinhar. Então eu dei uma ferventada de uns dois minutinhos, aí depende muito do seu microondas, da potência do seu microondas. Aí pode ser de média a alta potência, tá? Uns dois minutinhos, dois minutinhos e meio. Aí a mussarela, no caso eu já comprei ralada, tá? É bem bacana porque facilita para você. E a batata palha. Como a gente vai fazer? Já vamos para a montagem. Você vai colocar um tanto considerável de molho, tá? Porque o molho, no caso, vai ser a base, como eu disse para vocês no começo. Espalha bem. E aí 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 Ficar em pé, porque sentado não vai fazer quase nada direito, né? Espalhou o molho Você vem agora com o pão de forma Você vai colocando de modo que você tampe tudo Não pode deixar nenhum pedacinho Então, eu vou dar uma cortada Um pedacinho aqui A gente vai dar um pedacinho aqui Fica isso Você vai colocar a salsicha Eu acho que realmente é como se fosse um cachorro quente, tá? A diferença é que vai ser na travessa Então, rende mais, digamos Esse prato, por exemplo, dá para ir para uma família completa Uns 5 ou 6 porções Como eu disse no começo Depende muito Do tamanho da sua travessa, tá? Em questão de quantidades também Aqui, por exemplo Eu usei 6 salsichas Mas Na travessa aí Você pode usar um pouquinho mais Feito isso Você coloca mais um pouquinho de molho Agora não precisa ser muito, tá? Porque no caso Esse é como se fosse Só Um incremento Não precisa ser muito, tá? 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 Aí, no caso, você está terminando de colocar, você vai espalhar mais uma vez, igual você fez no começo, espalhando, você vem com o pão mais uma vez, colocando para tampar tudo, você vai espalhar mais uma vez, colocando para tampar tudo, você vai espalhar mais uma vez, Amém. E por cima, para ficar bacana, pode polvilhar o queijo mozzarela. Pode ser a gosto. Se você estiver fazendo uma travessa maior, depois disso você pode começar tudo de novo, tá? Mas ao invés de começar com o molho aqui, você já começa com outra camada de pão. Ou senão você já pode colocar a salsicha. Feito isso, colocada a mozzarela, a gente vai colocar a bata tapada. Deixa eu ver. E o trabalho também. Assim fica à vontade. Feito isso, então, ela vai ficar assim. A gente vai colocar agora no forno. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. É de 15 a 20 minutos, tá? Como eu disse no começo, a gente vai tentar fazer hoje no microondas, certo? Porque minha amiga fez no forninho. Forninho do fogo. No fogão. A gente vai fazer o teste no microondas para ver se realmente fica. Ou, geralmente, você tem que ver quanto tempo tem que ser no microondas, tá? Então, você vai pausando de 2 em 2 minutos para ver se realmente está ficando bom. Se acaso, se você não tiver má segurança, deixa até o queijo começar a derreter por cima. Como eu disse no começo, a salsicha já vai ser tecnicamente ferventada. Então, vai dar só mais uma cozida. Então, deixa mais ou menos aí de 2 em 2 minutinhos. Você vai vendo o tanto que você quer deixar, tá? Vou levar no forninho agora e já mostro o resultado para vocês. O nosso, pela experiência, eu vou passar para vocês em uns minutos, tá? E a gente deixou 2 minutos, 4 minutos e meio no microondas, tá? Aí ele ficou bem derretidinho por cima, tá? O queijo derreteu. A gente deixou muito para ver as dúvidas, tá? Mas, ó, vou cortar para ver como ficou por dentro. Até eu estou curioso. Tchau. Veja, a camada do molho, o molho também está por baixo. O pão, o queijo e a batata palha. Bom, esse é o nosso cachorro quente de travessa e de microondas. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham curtido. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.